A Turquia lançou esta madrugada a maior operação militar desde o início da guerra contra o Estado Islâmico. O presidente turco enviou uma dezena de carros de assalto apoiados pela Coligação Internacional para retomar uma localidade nas mãos do exil, mas os islamitas do califado não são o único alvo. Esta manhã, o nosso exército enunciou uma operação contra as organizações terroristas como o Daesh e o PID, partido da União Democrática do Kurdistão, que tem ameaçado o nosso país e as nossas forças de segurança no norte da Síria. As forças turcas prepararam esta ofensiva durante várias semanas com os rebeldes sírios. Nos últimos dias, centenas de sírios passaram a fronteira para a Turquia com o objetivo de retomar o controlo de Jarabulus. O objetivo de Ankara era que a cidade não fosse tomada ao exil pelas forças kurdas, como confirmava a professora de Ciência Política, Nusin Guni. A Turquia estava atenta a ajudar o exército livre da Síria, as forças moderadas, de forma a reconquistar esta terra de Jarabulus ao Daesh antes da milícia kurda. Este é o principal objetivo. A Turquia quis evitar a todo custo ver repetido o que se passou em Manjib, alguns quilómetros ao lado, em meados de agosto. A cidade, nas mãos do Estado Islâmico, foi libertada, mas pelas forças democráticas sírias, das quais faz parte o PIB, através dos kurdos sírios aliados do PKK, o maior inimigo do regime de Ankara. A conquista de Jarabulus era crucial para a Turquia para evitar que os kurdos tomassem o controle total da faixa de terra ao longo da fronteira. Jarabulus era o último reduto nas mãos do Estado Islâmico que faltava aos kurdos sírios. Foi, pois, oficialmente, para garantir a integridade territorial da Síria que Erdogan enviou o seu exército, mas os interesses são, na realidade, outros e todos os apoios são bem-vindos, do presidente do Kurdistão iraquiano, Massoud Barzani, ao vice-presidente americano, Joe Biden. E num xadrez político de regras próprias, Erdogan joga tudo até a aproximação ao inimigo histórico da Turquia, o Irã, e a reconciliação com a Rússia, que desempenha um papel mais do que ambíguo na questão kurda. Mas, como o Kremlin sonha com a constituição de um eixo Moscovo-Teerau-Ankara para minimizar a influência americana na região, o entendimento pode ser possível.